Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Tchau silêncio! Sobe o som que eu quero ouvir! Chegou! Eu tô legal na hora boa! Chegando na hora sagrada pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora você já sabe. Jequitioia, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha o show de informação notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse time aço! Vem, vem balançando, vem! Balanço geral com Nicomedes Felício. Sim senhor Júnior Massulo, ó! E isso aí! Eu daqui você aí! Não me abandone! Quinta-feira, 23 de março de 2023 e o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Bituruna mostrando aí a região do bairro São Paulo. É, aí parque de exposições, né Jarão? Tem também ali o campo, Cop Vale, Cop Vale, campo de Cop Vale, ó! E o rio, né? Olha só! Ainda pegou um pedacinho do Elvamar, né, Lamoni? Elvamar, não é? Elvamar, é, ué! Tem também imagens instaladas aqui no prédio da emissora, a câmera que mostra Vila Bretas! É nessa câmera que a gente dá uma olhada e fala, é, lá fora está bem quente. 36 graus de temperatura, obrigado Valadares pela audiência, obrigado Leste e Nordeste. Umidade relativa do ar varia entre 49 e 100%. Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio, né? Olha!